Olá galera, beleza? Aqui é a Iana e bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou fazer perguntas e respostas aí de um canal que eu já mostrei aqui no canal. Canal que eu já mostrei no canal. Nossa, velho. É, então, eu já mostrei ele aqui no canal. É o último vídeo que eu postei agora aí do fã clube. Ele botou aí pra fazer perguntas e respostas. Vamos pra primeira pergunta, deixar de enrolação, vamos lá, né? A primeira pergunta aí que tá aparecendo aí é, quantos anos eu tenho? Então, eu tenho 10 anos. Vocês não sabem aí, mas eu tenho 10 anos e eu, assim, ó, grandão, assim, nossa, sou muito grande. É, eu tenho 10 anos aí, beleza? Vamos pra próxima pergunta. Então, galera, o próximo desafio aí é... Não, a próxima pergunta é... Por que você não traz mais a live? Galera, não sei se vocês viram aí, mas eu fiz a live ontem e, tipo, ontem aconteceu um negócio aí que, quando eu tava no meio da live, o YouTube notificou dizendo que não posso fazer mais a live depois, só depois, e muito tempo depois. Então, essa aí é a resposta, beleza? Vamos pra próxima. Por que você não traz desafios? É, por que eu não trago desafios? Porque... Vocês não mandam, né? Se vocês mandarem aí, eu posso fazer em qualquer lugar aqui da minha cidade. Então, mandem aí no comentário, beleza? Vamos pra próxima. Quando... Quando eu vou fazer... Quando você vai fazer especial... Top de inscritos? É... Eu não sei quando eu vou fazer. Praticamente aí, uns 5 mil inscritos, eu acho que eu vou fazer. É... Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!